Olá a todas e a todos, meu nome é Paloma e estou cursando doutorado em educação pela Universidade Federal de São Paulo. Vou apresentar para vocês um pequeno recorte da pesquisa do doutorado. Como ainda não finalizamos a investigação, eu trouxe apenas alguns dos resultados preliminares. Bom, a nossa temática é a educação inclusiva. O nosso objeto de estudo é a formação de professores e a complexidade da escolarização de crianças com deficiência no ensino regular. O objetivo geral da investigação é analisar os efeitos da noção de saberes específicos para os professores. Estamos tomando por saberes específicos aqueles que dizem respeito à presença de crianças com deficiência nas escolas públicas regulares, ou seja, os saberes inclusivos. Acreditamos que uma das formas de compreender e contribuir significativamente para a educação inclusiva seja conhecendo o processo de constituição do sujeito professor, ou seja, a identidade profissional docente. Para compreender a identidade dos professores, acreditamos que é necessário incorporá-la à história desses profissionais, conhecendo suas ações, seus projetos e todo o desenvolvimento profissional. Outro dado que nos ajuda a compreender a identidade docente é o conhecimento dos diferentes saberes que dão forma à docência. Pensando nesses elementos e no objeto de estudo da nossa investigação, buscamos conhecer os saberes dos professores que são necessários para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Para isso, adotamos a pesquisa qualitativa do tipo etnográfica e utilizamos dois instrumentos de coleta de dados, a observação participante e a entrevista semi-estruturada. Nosso campo de pesquisa foi uma escola municipal da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Os participantes da investigação foram professoras de alunos com deficiência, as estagiárias e os familiares desses alunos. No que diz respeito aos dados colhidos e analisados, identificamos que as professoras não reconhecem os conhecimentos que possuem e que contribuem com a escolarização dos alunos com deficiência. Ao declararem total desconhecimento para o trabalho docente inclusivo, as professoras não se veem competentes para tal função. Como mencionam Jairo de Paula e a Maria Odete Silva, a formação docente que não consegue qualificar o professor para os diferentes processos de aprendizagem dos alunos que são recebidos nas escolas públicas, faz com que esses profissionais tenham medo e insegurança do desafio da inclusão. Acreditamos que, por mais que digam o contrário, as professoras participantes da pesquisa possuem, sim, conhecimentos que possam contribuir para a escolarização dos alunos com deficiência. No entanto, estes conhecimentos não são apresentados em suas práticas em sala de aula por elas não trabalharem, direta ou indiretamente, com os alunos com deficiência. O fato das estagiárias sozinhas ficarem o tempo todo com as crianças com deficiência não nos permitiu identificar os saberes docentes inclusivos que as professoras regentes possuem e utilizam no trabalho docente com esses alunos. O que foi possível perceber com relação aos saberes inclusivos que as professoras consideram necessário para trabalhar com os alunos com deficiência foram saberes faltosos, os saberes que ainda desejam possuir. Também identificamos a demanda por uma relação mais efetiva entre os professores e estudantes universitários e os docentes de educação básica para uma educação mais inclusiva. Por algumas expressões declaradas pelas professoras estagiárias, ficou evidente que sentem falta de uma relação mais efetiva com os profissionais da educação e da inclusão das instituições superiores de ensino. Por outro lado, também vimos que as participantes da pesquisa universitária conseguem reconhecer o trabalho de formação contínua e em exercício que um professor de uma universidade pública específica desenvolve nesta escola. Para concluir, podemos observar que há uma grande demanda por uma formação docente contínua que dê condições teóricas e práticas para que os professores regentes tenham segurança para trabalhar na escolarização dos alunos com deficiência, assim como fazem com o restante da turma. Outras pesquisas que explorem e compartilhem os saberes docentes para a inclusão de alunos com deficiência nas instituições de ensino regular também se fazem necessárias à medida que vivenciamos nas escolas o desconhecimento que leva ao medo e à insegurança de trabalhar com essas crianças. Aqui estão nossas principais referências. Muito obrigada!